Boa noite Felas, hoje é sexta-feira de madrugada, tô iniciando o episódio 243 Eu tava sem fazer nada aqui, tava mexendo nas fotos antigas aqui Pra quem não sabe eu tenho 2 HD de 2 TB a cada lotada de vídeo e foto antiga E eu resolvi fazer essa pergunta, por que não? Mostrar pra vocês aí que eu não gravo vídeo desde hoje, que eu não sou modinha E que eu gosto de gravar vídeo, me sinto bem E a maioria de vocês me conheceram agora recente aí Eu vou mostrar uns vídeos aqui que eu era antigão Então não dê risada, eu evoluí muito, eu regredi, vai de vocês aí Tamo junto, já deixa esse like aí pra falar Ah mano, se você não quer ver o antigo, não tem nada de diário, vai ser mais os vídeos mais antigos que eu fiz na vida 15 minutos de vídeo antigo aí Pra quem não curte vai ser meio monótono, mas pra quem tá junto vai ser um bagulho mais foda Porque vai ver o antigo, tá ligado? Vai falar, porra Toguro, você já foi assim já, mano, engraçado né Acho que vai rolar vários prints, vários memes, várias zoeiras aí Mas é isso aí, tamo junto, episódio 243 Próximo episódio vai ser Sorteio no Snapchat, Thiago Toguro Então já segue aí, sai o meu site novo aí www.toguro.com.br Pra você comprar os boné, não precisa mais chamar no WhatsApp lá Site 100% seguro, eu que tomo conta por enquanto É nóis, escute a vinheta e vai! VU! VU! Agradeço a Deus, meu pai, minha mãe, por tudo E cada maroguheiro que não encontro faz tumulto Nome no pré-treino Marca de boné Toca shape inexplicável no estante da BR Antes o que era sonho se tornou realidade Eu quero muito mais Mantendo a humildade Não quero ser apenas aquele cara notável Quero parar o mundo com o meu Shape Inexplicável Primeiro dia de aula Estou ansioso Vamos ver o que vai dar Quero ver um pessoal legal na minha sala Quero ver umas minas gatas Na minha faculdade Para ver se dá uma animada E vamos ver o que dá pela frente Só sucesso Logo mais eu publico alguma coisinha Meu nome é Thiago Tohuru E estou aqui mais um capítulo Falando sobre Bom, acabei de chegar aqui No Arnold Classic Estou tentando estacionar aqui Graças a Deus a viagem foi tranquila Vou estacionar aqui Vamos ver como Está bom aqui? Estacionei de boa Meu nome é Thiago Tohuru Sou proprietário do Mercenários da Academia Não digo proprietário Essa palavra proprietário é muito egoísta Me julgo um pastor O que seria um pastor? Ele não fala essa igreja minha Ele está tomando conta da igreja Então eu sou um Tipo um pastor do grupo Eu criei o grupo O grupo foi criado a partir do momento Da queda do meu grupo Para quem treina Tinha um grupo de 16 mil usuários Chamado grupo para quem treina Era o áudio do Facebook Era meu grupo Pelo menos na minha mente O pessoal perguntava Tinha mina no grupo Comentando Eu vou te falar Porque eu não sei Mas depois de um tempo E eu vou te falar Eu vou te falar O pai do senhor Me ver Mas não me atender Falei Mas não me resolveu Escrevei Peito, mãe. Diz aí, isso não é importante ter peito. O importante não é ter peito? Ah, mãe. Responde. Ela não quis responder. Responde, mãe. Para. Opa, cê quer? Cê quer? Pega aqui, bebê. Esse cachorro é meio louco, cara. A cara de maldito. Aí sim, né? Tamo aqui, vamos pro avistócio pegar várias minas. Aí sim, né? Aí é o Regi só ouvindo um. É, mãe. Aí sim, hein, Ed? Dá um beijinho, garoto. Tem que dar um beijinho. Dá um beijinho, pô. Aí sim, hein? Aí sim, garoto. Aí sim, garoto. Eu quero achar uma virgem. Acho uma virgem, mas depois ela vai ter um chifre bem grande na sua terra. Eu vou achar. Cê duvida eu achar? Não. Cê acha que tem por aí? Ele gosta só de usar. Depois que é uma virgem pra casar. Seus imbecil. Na minha malaise. Alta patente da marinha. Tô em ouro preto. E tô sem casa pra dormir. Se alguém ver essa mensagem aqui, por favor, vou dar inbox. Amiga, eu tenho mais peito que você, não tenho? Tenho mais peito que eu. Isso é bom ou ruim? Bom. É bom pra você. Bom pra mim? Olha pra cá, olha pra cá. Tamarote, porra. Nem gravinha, eu pra cá. As amigas mandando um beijo pro Mariena. É naval 2014, porra. Ela está de camarote, peraí. Quer dizer, então, Toguro, que você não dá ideia em mulher? Estamos em ouro preto. Estamos falando com um cara que não treina. Acabamos de vir no micareta. E o cara zerou. Ele chegou e eu acertei a insamina. E zerou. E zerou, mano. Se você treinasse, parceiro. Suas chances de levar fora ia diminuir, parceiro. Me comenta aí sobre o assunto. Vou te colocar e falar o que você quiser, velho. Então. Estou aqui com o meu parceiro, Henrique. O cara não treina. Se liga o shape. O que você está tomando aí, Reg? Aqui, mano. Isso é treino, mano. Treino pesado? Treino pesado. Mostra o músculo aí. Está forte, hein, velho? Boa, mano. É vida, né? E aí, Reg? Mostra o músculo aí. Você treina pra quê? Mano, pra pegar várias minas. Várias minas? Várias minas. Está aí sim, hein, mano. No estande da Nutrabolicos aqui pro parceiro, quem vai falar? Cê é louco! 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 Tamo junto. Cê é louco, todo mundo tem que falar cê é louco. Cê é louco! Aí sim, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco! E aí, fellas? Aqui é a mãe do Toguro. Vim aqui pra falar sobre uma camiseta que eu fiz pra ele. Deu muito trabalho, mas eu consegui. Dá uma olhada. Depois que eu te insistir tanto, né, mãe? Amanhã a gente vai fazer o quê? Vai estampar. Se Deus quiser, a gente vai... Sei lá o que a gente vai fazer com elas. Vai vender ou não? Não, por enquanto não. Não, não pode vender porque deu pra dar. Não, por enquanto não. Eu só fiz uma só de amostra e tá bom demais. Como é que cê fez? Deu trabalho? Ah, fui copiando, fui tentando e consegui. Mas aí cê tirou o copo e a medida? Como é que foi? Tirei a medida da outra. Então tá bom. Deixa eu mostrar pro pessoal como é que tá a regata. Cê vai dormir agora, mãe? Vou. Boa noite. Boa noite. Dorma com Deus. Papai de Céu te ama e te proteja. Tá bom? Então, Félix, acabei de ganhar minha regata aqui. Ah, tá bom, né, mãe? Boa noite, Félix. E no próximo carnaval, nós começamos logo a se mudar. Mas, em pilão de rodada, já foi sem carnaval. Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, já? Tchau. 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 E aí, galera? Não deu pra mim, ó. Eu tô aqui embora agora. Só que eu vou embora sim, com cabeça erguida e de sunga também. Tchau. Ó, menino, você fez mulher... O pé vem lá e seu namorado? É... 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 Toguro, cara... O Toguro tá eleito por todos aqui já na final. É... 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 Toguro campeão. Tô burro que tá aqui no centro de São Paulo. Bom, eu tô postando esse vídeo aqui, mano, porque eu tô injuriado, cara. Eu tô nervoso. Toda vez que eu entro lá pra mexer na internet, pausando o Facebook, eu vejo lá um cara postando assim, um cara não, um cara não, é um frango, um rato. Posta lá, fui malhar e mete a foto do Rony Collin assim, ó. Uma motivação a foto. Mano, mas o cara é um rato, é um frango, cara. 33 de braço, 60 aqui no molhado e posta lá, fui malhar, fui treinar. O cara parece ser um rato, um verbo, um inseto. Tô injuriado, mano, todo dia. Não é um dia, não é dois dias, não. Já faz uns três meses já, cara, tô injuriado. Pior que não é um, não é dois, não é três, não. É uns dez, cara, dez frango postando essas porra. Fui malhar e bota a foto do cara, fortão, ó. Fui malhar. Malhar meu ovo. Isso aqui é um recado pros frango, parar de postar essas fotos. Foi foto minha lá, tio. Mas fui malhar, malhar. Pouca vergonha. Você que se acha magro, eu duvido você ter barriga tanquinho sentada. Bom, tô aqui pra esclarecer umas dúvidas. Bom, o pessoal que tá iniciando aí a vida de marombeiro, mano, eu aconselho a, no primeiro ano, não toma nada. Apenas proteína, BCAA, creatina, tudo básico. Não fugir disso. Porque no primeiro ano você vai pegar o quê? Dicas. Você vai pegar força. Você vai pegar o quê? O modo de treinar. Seu modo. Você entendeu? Então não adianta o cara... Entrou hoje na academia de aposta. O que que eu tomo? Não. O que que eu faço? Primeiro, o que que eu faço? E é isso aí. Bom, muita gente me pergunta o que que eu tomo. Bom, tô postando esse vídeo aqui, ó. Pra falar um pouco sobre o meu cachorro. Ele aparenta ser dócil. Cara de bobão. Né, ó. Uma cara de burro. Mas essas aparências enganam, viu? Por trás desse rostinho aqui, ó. Esconde. O lado tenebroso desse cachorro. O cachorro chato, cara. O nome dele é Simba. Mas aqui em casa ele é conhecido como bebê. É o bebezinho da casa. Tudo gira em volta.